Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar de um pouco de Astronomia, mas um pouco também sobre a morte dos dinossauros, isso mesmo. Foram descobertos ali restos de fuligem em alguns fósseis e fizeram análises químicas ali. E sabe o que eles descobriram, pessoal? O seguinte, que depois do impacto em Chicxulub, a Terra passou por um inverno de 15 anos. E foi isso que foi, assim, o principal motivo para acabar com os dinossauros. Então vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falei, estou aí concorrendo ainda ao IBESTE. Estou lá entre os três sinalistas de cultura e curiosidade, eu, Iberê e Pedrão Loss. Então, volte lá no Space Today, entendeu? Sei que é difícil a jornada, mas... E os dois também são muito meus amigos, mas botem lá no Space Today para a gente garantir essa aí. Beleza? Vou deixar o link aí na descrição para todos vocês. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E vamos falar um pouco hoje sobre a morte dos dinossauros que ocorreu aí há 66 milhões de anos. Um tema muito interessante, muito legal e uma descoberta aí que foi feita recentemente agora com um artigo aí publicado na revista Nature Geoscience, isso mesmo. Para quem não conhece essa história, ali na década de 1980, né, os cientistas Luiz Álvares e Walter Álvares, que eram pai e filho, foram eles que foram os primeiros a propor que um grande impacto tinha acontecido na Terra e esse impacto tinha, então, envolto a Terra numa poeira muito grande e essa poeira tinha causado o inverno, o famoso inverno nuclear que a gente chama e por conta disso não tinha mais comida, sem comida não tinha dinossauro e assim os dinossauros entraram em extinção. Essa afirmação da família Álvares aí, ela foi, não foi recebida com total apoio no começo, com muito ceticismo, na verdade, mas depois com o tempo descobriu-se, né, até para vocês entenderem o que aconteceu, o Álvares, a família Álvares, eles tinham descoberto ali uma coluna, um depósito, né, vamos dizer assim, de um elemento químico, lítio, que não tem na Terra, assim, ele chega na Terra por conta dos asteroides. Então, eles chegaram à conclusão de que só um asteroide que podia ter criado aquilo, mas eles procuravam e não achavam a cratera, porque a cratera era muito difícil ali aonde eles estavam. Anos depois, anos mais tarde, décadas mais tarde, a empresa Pemex, a empresa mexicana de petróleo, estava fazendo um levantamento geofísico ali no Golfo do México, perto da península de Yucatán, e por conta ali dos mapas que eles fizeram, dos levantamentos que eles fizeram, eles conseguiram descobrir, então, a cratera. Eles conseguiram pegar uma borda da cratera, que já estava, assim, a muitos quilômetros de profundidade. Então, com isso, chegou-se aí a essa conclusão e a história sobre a morte dos dinossauros seria essa, né. Então, 66 milhões de anos atrás, um grande impacto teria ocorrido ali naquela região, que ficou conhecida como cratera de Tic-Tilube, e isso teria, então, dado fim aos dinossauros. Hoje já tem outras ideias, pode ter sido também um grande evento de vulcanismo que aconteceu na Terra, pode ter sido as duas coisas ao mesmo tempo, podem ter tido outros impactos em outros lugares, como na África, onde já foram encontradas crateras grandes também, do mesmo período. E a ideia, né, era que o enxofre, né, e não a poeira, que teria, então, acabado com os dinossauros. Essa que foi a ideia original. Porém, né, muita gente pensava que podia ser, na verdade, esse inverno nuclear causado pela poeira. Enfim, precisa de tempo para que essas coisas possam acontecer. Um grupo de pesquisadores, lá trabalhando no sítio fóssil de Tânis, que fica no estado norte-americano de Dakota do Norte, que fica a 3 mil quilômetros de distância da cratera de Tic-Tilube, conseguiram fazer grandes descobertas que são diretamente datadas ali após o impacto, né, do asteroide que tinha criado ali a cratera. Eles conseguiram medir partículas de poeira que tinham entre 0,8 a 8 micrômetros de diâmetro e que essas partículas teriam permanecido na atmosfera da Terra por 15 anos. 15 anos. E aí, eles criaram modelos climáticos do planeta e quando eles inseriram esses dados nos modelos climáticos, né, que são semelhantes aos que são usados hoje, em dia, eles conseguiram determinar que a poeira provavelmente desempenhou um papel muito maior na extinção em massa dos dinossauros do que se pensava anteriormente. De todo o material lançado na atmosfera, eles estimaram que 75% era poeira, 24% era enxofre e 1% era fuligem. O enxofre ainda tinha uma grande contribuição, mas a poeira é o que tinha mais. O que eles comentam é o seguinte, que as partículas de poeira, elas desligaram totalmente a fotossíntese nas plantas durante pelo menos um ano. Isso causou o que eles chamam de colapso catastrófico da vida. Olha só que legal. E isso aí é que acabou levando, então, à morte dos dinossauros. A Terra ficou em volta, então, durante 15 anos, por uma camada de poeira muito grande. Essa camada de poeira impediu, silicato, pó fino de silicato, impediu que os raios solares entrassem na Terra e que a fotossíntese fosse gerada. Sem a fotossíntese, você não teria as plantas. Sem plantas, os dinossauros herbívoros morreram e sem os dinossauros herbívoros, os carnívoros que vieram depois na linha ali também morreram. Tem umas coisas muito legais, porque como que essa poeira foi parar na atmosfera? O impacto ali em Chicxulub teria sido tão grande, tão grande, que toda essa poeira era nada mais, nada menos do que rocha pulverizada. Então, quando bateu ali o asteroide, ele pulverizou essa rocha toda. Essa rocha pulverizada virando poeira foi para a atmosfera, ficou na atmosfera esse tempo todo, depois foi caindo na Terra e aí nos dinossauros e nos fósseis que a gente encontra hoje. Então, está aí um estudo muito legal que envolve a parte de astronomia, a parte de paleontologia, a parte de geofísica também. Tudo isso é muito interessante. Uma coisa só para falar, que essa é a última extinção em massa que a gente conhece da Terra, que aconteceu há 66 milhões de anos. E durante essa extinção em massa, a gente fala da morte dos dinossauros, mas 75% de... 3 quartos, né? 3 quartos de toda a vida no planeta Terra foi extinto durante esse evento. E agora, com essa aí, nova modelagem, novos achados, mostrando então que a poeira teve um impacto muito maior do que o enxofre. Então, está aí. E é legal também que esse lance da morte dos dinossauros, vira e mexe, tem estudos novos que vão aparecendo. Como eu falei para vocês, a gente já descobriu outras crateras hoje na África. Então, imagina que são datadas ali do mesmo período. Então, isso aí pode ter contribuído mais ainda para isso. E também pode ter acontecido o vulcanismo. Só que aí, como o enxofre é menos, pode ser que tenha tido menos vulcanismo do que se pensava. Enfim. Todos esses estudos, eles continuam. Isso aí é legal. Nós vamos acompanhando. Sempre que acontece coisas sobre a morte dos dinossauros, é legal para caramba para a gente trazer aqui. Beleza? Esse, então, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Estamos juntos dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nãoplace o Limão e Legendas por Quintena Coelho Partido de Gai Maurício e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Herrissa e Legendas por Quintena Coelho E importe